Não tem jeito pessoal, a maioria dos grandes jogos sempre vem de uma ideia muito maluca E aí players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte Hoje eu quero separar pra vocês aqui 7 jogos que são excelentes, que vieram de ideias malucas Que ninguém botava véi e tal, que quando foi colocar no papel você pensou Não, até agora não vai funcionar não, não é muito bom não Mas o negócio foi lá, lançou e fez sucesso pra caramba Então ó, a ideia desse vídeo pode parecer maluca, mas já deixa aquele joinha pra fortalecer E se você quiser receber mais vídeos de curiosidades no mundo dos games Clica no botãozinho de inscreva-se aqui, ativa o sininho das notificações Pra você sempre ficar por dentro do mundo dos games, fechou? E se quiser economizar nas suas compras online, baixe agora o mais barato Que é uma extensão pra navegador, que é capaz de comparar o preço do produto que você quer comprar Em vários sites diferentes e te avisar onde tem aquele descontinho maneiro Temos agora uma versão também pra Android que você pode baixar de graça E vai te ajudar a economizar pra caramba Links sempre na descrição, pessoal Baixa lá que eu tenho certeza que você vai gostar E pra começar bem, vamos falar do Five Nights at Freddy's Que é um jogo indie de terror que fez muita gente dormir sem luz acesa, tá? Esse game sabe fazer aquele terror psicológico como ninguém Mas o que pouca gente sabe é que ele, na verdade, surgiu de uma coisa bem diferente e inesperada De um jogo infantil que deu errado Esse jogo foi o Chipper e Son Slumber Que era um game teoricamente bonitinho e feito pra toda a família Que foi lançado bem antes do Five Nights Esse game aqui, ele girava em torno de um protagonista que era um castor que saia por aí resolvendo várias tretas E a intenção era realmente criar um jogo fofinho e inocente voltado pra criançada O problema foi que depois do lançamento, vários críticos começaram a dizer que o jogo era macabro e totalmente assustador Porque ele tinha um estilo de arte no mínimo duvidoso E isso fez o jogo se tornar uma piada na internet e um fracasso comercial absurdo Mas como dizem, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada E foi justamente assim que o criador Scott Cawthon lidou com essa situação triste Ele pegou essas críticas que chamavam seus bichinhos fofos de assustadores E deixou eles realmente pavorosos Criando aí um dos jogos de terror mais famosos da atualidade O Five Nights at Freddy's É uma história de superação muito bacana e legal de se contar pra vocês Porque o cara pegou, tipo, tudo de ruim da situação e ficou milionário, tá ligado? Sai praticamente um novo jogo da franquia a cada ano, tá ligado? Com mais coisa e faz um sucesso estrondoso Agora ele não tá rindo à toa aí, né? Zé América, um abraço pra você A franquia GTA é hoje uma das maiores séries de jogos que existem Mas quem vê esse sucesso todo, não imagina a ideia que deu origem a esse império todo Que surgiu simplesmente de um bug Inclusive eu contei um pouquinho dessa história no meu canal novo Pois é, eu criei um canal chamado Fiaspo Shorts Eu vou deixar no izinho aqui Lá eu posto curiosidades bem rápidas São vídeos de 30 segundos Onde eu conto algumas histórias e curiosidades dos games Vai lá e se inscreve também São vídeos que provavelmente eu não colocaria aqui no canal Mas continuando essa história Parece até absurdo, né? Eu contar pra vocês aí que o jogo saiu de um bug Muita gente já conhece, já contém outros vídeos Mas não poderia ficar de fora aqui também desse tema Mas foi o seguinte Tudo começou quando a Rockstar estava desenvolvendo um game chamado de Race and Chase Que não era lá muito inovador E girava em torno de uma mecânica de perseguição automotiva Entre polícia e ladrão Era isso o game O jogo tava indo muito mal no seu desenvolvimento E ele era tão chato e monótono Que os executivos já estavam prestes a cancelar o projeto de vez Só que tudo mudou quando um bug no código Deixou os policiais do jogo completamente loucos e agressivos O que resultou em fugas frenéticas e violentas Onde os policiais viam em frotas e literalmente jogavam seus carros contra o jogador E isso deixou o game muito mais divertido do que ele já era antes Então eles resetaram a produção do game E começaram a retrabalhar o jogo em volta do conceito desse bug Que é o que a gente conhece hoje como GTA Derrotar inimigos é o objetivo de praticamente 99% dos RPGs que existem Mas já imaginou um RPG onde você pode terminar tudo do início ao fim sem machucar ninguém? Pois é, isso é meio fora do comum, certo? Mas foi justamente em cima desse conceito Que o desenvolvedor Toby Fox criou o lendário Undertale Um dos jogos indies mais influentes da última década Esse cara queria criar um jogo que fosse totalmente novo e diferente do que todo mundo já conhecia Por isso ele tentou quebrar vários conceitos manjados dos jogos E criou uma rota totalmente pacifista no seu RPG Que apesar de difícil é muito recompensadora no final Tipo assim, você pode também sair ali matando todo mundo e tudo mais Mas tem essa rota alternativa Os monstros que a gente enfrenta nesse jogo também não são aquelas bestas cegas Movidas por puro ódio como a gente tá acostumado a ver por aí Isso porque eles foram feitos com carisma, personalidade e emoções próprias O que torna esse jogo ainda mais incrível e diferente do que a gente tá acostumado a ver na indústria geral Outro jogo que também tem uma história bem maluca é o Chameleon Run Um jogo de celular que pode parecer simples à primeira vista Mas que só existe por causa de uma série de problemas em que o seu desenvolvedor se meteu O nome do desenvolvedor desse game é Ian Iwaski E ele é simplesmente muito azarado Pra começar, esse cara planejava participar de uma game jam bem famosa Onde ele tentaria criar um jogo do zero em apenas dois dias Coisa que a gente já viu muito aqui no canal No vídeo de jogos feitos em tempo recorde Se você não assistiu, vou deixar o izinho aqui Mas enfim, voltando pra história aqui do Ian, do desenvolvedor Pouco tempo antes do desafio Ele acabou sofrendo um acidente de bicicleta E ficou com apenas uma mão livre pra poder trabalhar Por conta disso, ele foi forçado a pensar em um jogo que desse pra jogar com uma mão só O que foi a base do primeiro protótipo do jogo Além disso, pra melhorar a situação, o desenvolvedor também era daltônico Então ele não conseguia enxergar todas as cores E aí ele teve um trabalhão pra escolher as cores certas e deixar tudo funcionando bonitinho Mas esse sofrimento foi recompensado Porque essas limitações só tornaram o game ainda mais incrível A jogabilidade pensada pra apenas uma mão ficou incrivelmente viciante e original E as cores do jogo são vibrantes e bonitas Graças a todo o trabalho do criador Para que ele e os outros daltônicos pudessem jogar o game sem maiores complicações Resumidamente, esse jogo só existe porque o criador tem muito azar Então sem dúvida é muito bizarro Pois é galera, às vezes as limitações que a gente tem serve pra gente poder usar a criatividade Pra conseguir contornar esse problema e conseguir finalizar um bom trabalho também Todo mundo aqui conhece Pokémon, gosta pra caramba de jogar, capturar criaturas Criar ali, cuidar, batalhar e tudo mais, não é verdade? Mas a ideia que originou essa franquia é bem bizarra, viu? Tudo começou quando a mãe de um japonês chamado de Satoshi Tajiri Não deixou ele ter um cachorrinho de estimação Olha só mano, o que que... Ó, 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 não Entenda a história aqui, se liga Ele ficou frustrado com essa sacanagem de não poder ter um cãozinho ali pra ser o amigo dele Então o menino começou a colecionar insetos na floresta Ele pegava o besouro, depois pegava uma borboleta E aí, ia colecionando inseto, criando amigos e curtindo isso na sua infância Você aí do outro lado que gosta de colecionar jogos, tasos, cartinhas de Yu-Gi-Oh E o cara na infância dele tava lá colecionando inseto E baseado no desejo de levar o seu hobby de infância pra crianças da cidade Ele foi lá e criou um jogo pra Game Boy chamado de Pocket Monsters Onde as crianças podiam caçar seus monstrinhos virtualmente E trocar com os amigos por meio de um cabo data link Agora para pra pensar naquele efeito borboleta Se a mãe do garoto tivesse dado um cachorro pra ele Talvez Pokémon nunca tivesse existido Isso é muito louco Agora a gente tem que agradecer pra mãe do cara ali Não, você fez bem, não deu o cachorro ali Agora nós temos uma das melhores franquias de todo tempo Divertido demais, muito bom, mano Obrigado mãe aí do Satoshi Nesse vídeo aqui a gente já viu jogos surgindo de bugs, de acidentes e até de brincadeiras de infância E pra preencher esse buraco, nada melhor do que o Goat Simulator Um dos jogos mais engraçados e zoados já feito até hoje Esse game surgiu de uma brincadeira feita entre os desenvolvedores do estúdio Coffee Stain Que criaram um jogo de patinação meio diferente Onde uma cabra sairia por aí destruindo coisas freneticamente E eles só escolheram uma cabra Porque os desenvolvedores tinham a ideia louca de que elas eram fortes concorrentes Aos vídeos de gatinho que dominavam a internet E realmente, né Às vezes você tá lá de boa assistindo uns vídeos engraçados É gatinho, cabra e por aí vai indo Aí você pode colocar aquele mesmo do O jogo em si também foi feito todo de qualquer jeito E era tão piada que até o modelo da cabra principal Foi comprada meio que no mercado livre dos designs por alguns dólares, tá ligado? Tem alguns sites que você compra modelos prontos de alguns animais Paga umas doletas lá, os caras fizeram isso aí E colocou no game e cagou e andou E o lançamento do jogo também foi marcado pro 1º de abril O que só aumentou a piada toda Mas essa brincadeira acabou ficando tão grande e tão famosa Que esse simulador de cabrito mal feito Se tornou um dos maiores e mais famosos jogos do estúdio Vê se pode um negócio desse, pessoal Você já imaginou um jogo de ação onde o tempo fica parado? Pois é, essa frase em si já é meio contraditória Mas um jogo assim realmente existe e se chama Super Hot Esse game é um FPS que possui uma mecânica Onde o tempo só se move Quando o jogador também se move dentro do game O que é feito pra desafiar o jogador A pensar em uma estratégia Pra sair de várias emboscadas absurdas Ao invés de só sair metendo bala pra todo lado Feito um rambo descontrolado O jogo também surgiu de uma game jam Assim como vários outros dessa lista De inovar os FPS Que querendo ou não São quase a mesma coisa Desde o lançamento do Doom lá atrás, né? Só muda mais a temática Um é futurista O outro é na segunda guerra E por aí vai Criar um jogo de tiro Onde na maior parte do tempo Você fica parado Foi uma ideia completamente insana E maluca, né, mano? Você vai falar pra alguém sobre isso Os caras vão ficar assim Tá tirando com a minha cara, né? Jogo de tiro Você vai ficar parado, mano? Pelo amor Mas o jogo deu super certo E é extremamente divertido de jogar Super Hot Super Hot Super E é isso, galerinha Chegamos no final de mais um vídeo Se você gostou Fortalece com joinha Inscreva-se no canal E aqui eu vou deixar Mais dois outros vídeos Interessantes pra vocês assistirem Eu vou indo nessa Um grande abraço Valeu e tchau, tchau E segue no Instagram Que é uma fiasma Valeu